Olá, meus amigos, um grande abraço, tudo bem com vocês? Hoje aqui você vai ver no nosso programa a história de uma família de agricultores que trabalha em forma de condomínio. Vamos saber mais sobre uma parceria com a comunidade europeia que está ajudando o agricultor familiar paranaense e a vida difícil, dura mesmo, dos pescadores que vivem nas ilhas do Rio Paraná. A gente volta já, já. Aguarde só um instantinho. Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta. Vamos então com o nosso programa de hoje. Olha, vamos conhecer agora a história de uma família que organizou o seu trabalho como se fosse, assim, um condomínio. Cada um tem a sua função, trabalhando de um jeito de que no final do ano cada um deles pode ter aí as suas férias, sem que isso traga prejuízo aí para o trabalho na propriedade. Veja aí. Casas bem construídas, parecendo novas, jovens trabalhando satisfeitos na área rural. Isso é o que se vê no condomínio Pisolato, em Saudade do Iguaçu. Há 11 anos, quatro irmãos se juntaram para administrar a propriedade como um condomínio. Tem custo que é bom, ou seja, você ganha, gasta mais, mas ganha mais. Em reuniões mensais como essa, os Pisolato, junto com os técnicos, analisam o trabalho feito nos 80 alqueiros de pasto e acompanham os 235 animais do rebanho. A gestão da propriedade, basicamente, é fazer com que o agricultor ganhe mais dinheiro. Nessa, de uma maneira geral, seria busca de atividades com maior eficácia. E quais são os resultados que já vêm sendo colhidos com esse tipo de orientação? São vários os resultados. Basicamente, o mais importante, nesse primeiro momento, é a redução do custo de produção. No caso de fertilizante, nós já temos indicadores e resultados onde você economiza, em média, 25% no custo do insumo, comparado com o total de insumos que é usado em cada atividade. As informações levantadas pelos proprietários são levadas em conta na hora de decidir o futuro da propriedade. Esse acompanhamento tem ajudado a gente a fazer o investimento certo. não investindo em lugares zerados e fazendo com que a parte técnica fizesse com que funcionasse melhor, funcione melhor o investimento. Saber como separar custo e lucro do investimento. O futuro do condomínio está sendo construído dia a dia. Talvez parte dele brote desses parreirais. Uma alternativa de diversificação que nasceu das discussões do grupo com os técnicos. Senhor Ademir, por que vocês decidiram explorar o plantio de uva aqui no condomínio? Bom, a gente começou a plantar por gasto, como nós gostamos de uma uva, de um suco. E daí resolvemos ampliar mais para consumo e para venda. Foi importante na hora de decidir essa conversa com os técnicos para saber se a atividade de uva pode dar lucro, pode dar renda ou aumentar a renda da propriedade? Foi, porque o estudo deles fez que nós escolhemos as variedades melhores da região aqui. Enquanto as uvas não dão renda, a produção de leite continua a ser o carro-chefe da propriedade. Tudo aqui tem o objetivo de facilitar a vida das vacas. Até o caminho que elas percorrem para chegar à sala de ordenha, ganhou o revestimento para evitar o barro. Na ordenha, as vacas ficam sob os cuidados da Débora e do Roberto. A atenção com higiene é redobrada. Sem muita sujeira nos uberes, uma limpeza com papel descartável é o suficiente. Os produtores não dispensam os exames para detectar mastite, nem o uso de produtos para evitar a contaminação dos tetos. Tanto cuidado tem uma razão. Cada uma dessas vacas produz 21 litros de leite diariamente. Uma produção de alta qualidade, valorizada pelos laticínios da região. A recompensa para as vacas é a alimentação balanceada que elas recebem após a ordenha, seguindo as recomendações técnicas. Mais um recurso da boa gestão da propriedade. O ganho dele, em primeiro lugar, ele acompanha cada animal pela sua produção e vai fazendo uma seleção no plantel das melhores. Segundo ganho que ele começa a observar é que as bezerras bem criadas, desde o seu nascimento até se tornarem vacas, que é uma prática desejável na propriedade, ele também começa a fazer porque ele percebe que as nuvilhas, se não bem criadas, começam a criar com baixa produção de leite. A terceira prática é que ele vai agregar dinheiro em todos esses produtos produzidos na propriedade. Além de investir nos animais, os pisolatos não esquecem do maior recurso que eles têm, as pessoas. Nas conversas e reuniões, eles encontraram uma forma de compartilhar as responsabilidades e o futuro. Cada 15 dias, duas famílias, porque aqui tem quatro famílias, né? Então, duas famílias param na sexta-feira à tarde e só voltam na segunda-feira a trabalhar. Então, eles não têm compromisso nenhum com o condomínio. E aí, as duas famílias que ficam têm a responsabilidade de assumir todos os trabalhos do condomínio. E a gente também tem férias. Nos meses de janeiro, final de ano, Natal, Ano Novo, aí é uma semana cada um. E foi programado para esse ano, que a partir desse ano, em julho, também, nas férias de escola, que daí tem os filhos junto, vai ser tirado uma semana de folga cada duas famílias. E isso não compromete a produção? Com certeza não, muito pelo contrário. É, com essas férias, assim, o pessoal que volta, com certeza, volta mais animado para trabalhar, né? Está aí, né, meus amigos, um bom exemplo de trabalho aí organizado na propriedade rural, né? Como vocês viram, eles tiveram, claro, aí a orientação dos técnicos da extensão rural, mas o que valeu mesmo aí foi a vontade, foi a decisão deles de fazer as coisas desta forma. Olha, meus amigos, um intercâmbio entre o governo do Paraná e a comunidade europeia vem como mais um reforço aí na orientação, na capacitação do agricultor familiar, das comunidades rurais familiares. Veja aí. A população rural que reside nos territórios Caminhos do Tibagi e Vale do Iguaçu participam do projeto URBAL, um intercâmbio que proporcionará a troca de experiências com a comunidade europeia. É um projeto que visa capacitação, gestão de pessoas que possam promover o desenvolvimento rural, né, territorial, enfim, é um trabalho realmente de parceria, troca de experiências, troca de conhecimentos. Além do intercâmbio técnico, o projeto URBAL prevê o fortalecimento dos sistemas produtivos, através das instalações de unidades de observação em propriedades dos municípios envolvidos. O território Caminhos do Tibagi é composto por nove municípios, entre eles Telema Cuborba, que devido ao relevo forte e ondulado, dificulta a produção de grãos em grande escala. Os 230 agricultores do município sobrevivem de culturas adequadas para estas áreas. A oleiricultura é uma dessas atividades. Foi o que eu achei mais viável para nós aqui. Isso aí foi o único recurso que nós tivemos aqui. Pequena área, né, então tem que plantar essas coisinhas aqui, rende mais. Na propriedade do Seu Laércio, além da produção de verduras, a apicultura contribui para o aumento da sua renda. Eu aproveito ali, porque o mato não posso derrubar, né, então eu já aproveito até as abelhas lá, né, para tirar um pouco de sustento. Um apiário instalado em parceria entre a cooperativa dos apicultores e a empresa Clabin, dentro das áreas de reflorestamento, tem como objetivo buscar a certificação de um produto diferenciado para o mercado. Nossa região praticamente é composta, em sua área, cultivos florestais. Então, e é um potencial muito grande para a apicultura. E isso nos fez pensar em alternativas de renda ao pequeno produtor, e uma delas, com certeza, foi a apicultura, que está dando muito sucesso. A produção de mel da região passa pela cooperativa dos apicultores, a Colcate Mel, que atua no beneficiamento e comercialização da produção. O que ampara a cooperativa são as associações. Associações têm seus pontos de extração no mel. Só que a cooperativa, ela organiza também treinamentos para que, assim, de qualidade de limpeza, de manejo do mel no mato e na extração, para que venha com mais qualidade, né. E também a cooperativa, se há necessidade de fazer o teste do mel, a gente faz. Recebemos o mel, fazemos o beneficiamento, ajudamos a comercializar, e daí retornamos as sobras para os produtores. Parte da produção beneficiada tem um mercado específico. Os programas governamentais. PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Acompanhamos as ações desenvolvidas do projeto URBAL, aqui no território Caminhos do Tibagi. Agora vamos até o território Vale do Iguaçu, para ver como está a implementação das ações naquela região. O território Vale do Iguaçu tem como sede administrativa o município de União da Vitória, composto por nove municípios. Aqui, a definição das atividades a serem desenvolvidas estão de acordo com o plano territorial. Aqui no território Vale do Iguaçu, o projeto URBAL está trabalhando com três grandes ações. A bovinocultura de leite, a uva rústica e também a informática. As quatro casas familiares rurais da região serão beneficiadas pelo projeto URBAL, com a instalação dos telecentros, beneficiando centenas de alunos da área rural. Na nossa casa, como a gente não tem internet, pelo fato de ser longe, disponibilidade de sinal e tal, na escola é muito importante, principalmente aqui, que a gente tem internet, pelo conhecimento que ela traz para a gente. Então, por eles morarem distantes, difícil acesso à comunicação, esse telecentro vai ajudar eles a se inteirar melhor das informações, de certa forma, a se ligar às informações mais globalizadas. A produção de uva e vinho é outro setor de grande importância social, com mais de 300 produtores na região. A área ocupada com os parreirais é superior aos 270 hectares, na maioria, agricultores familiares. Já a pecuária leiteira, historicamente, ocupa um local de destaque. O território Vale do Iguaçu está entre os maiores produtores do Estado. A definição do trabalho em leite e uva rústica, aqui na região de Unando Vitória, do território Vale do Iguaçu, ela se deu antes do Urbal chegar, e a chegada do projeto Urbal, ela foi a grande oportunidade para alavancar a implantação de unidades de referência, uma em cada município, sendo em leite ou em uva, o que vai, de fato, destacar essas duas frentes de trabalho. Nas unidades familiares, o planejamento é maximizar o uso das áreas com o maior aproveitamento do trabalho familiar. Bom, Paulo Frontia é um município aqui do sul do Paraná, né? Então nós temos aqui uma característica de pequena propriedade, geralmente os produtores de leite são pequenos produtores, e nós temos aí em torno de 160 produtores de leite, e hoje nós temos aí uma produção em torno de 12 mil litros dia de leite produzido aqui no nosso município. O produtor Mariano viu na pecuária leiteira a possibilidade de aumentar a renda na pequena propriedade. Para aproveitar mais a terra, que é pouca terra, tem que aproveitar mais, para dar mais lucro, aproveitar a instalação que já tinha do fumo, e estamos querendo continuar nessa atividade para frente. Todo o processo de intercâmbio entre a comunidade europeia e os territórios Caminhos do Tibagi e Vale do Iguaçu tem o objetivo de trocar experiências, ampliando o conhecimento de técnicos e produtores, melhorando as condições econômicas e sociais das famílias. Eu não tinha esperança disso, né, mas desde que fomos trabalhando, chegamos lá, estou contente. Com a venda, com tudo, e com os freguês também que eu tenho. Estou muito contente. Pois é, né, meus amigos, qualquer projeto, qualquer programa que venha aí para contribuir com a melhoria das condições de trabalho, a melhoria das condições de vida do agricultor familiar, né, para o aprimoramento, para a formação desse agricultor, é sempre muito bem-vindo, como é o caso aí desse projeto URBAL. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo agora, bem rapidinho, já, já a gente volta, e aí você vai ver depois a difícil luta, a vida difícil dos pescadores de água doce nas águas do rio Paraná. Voltamos já, já, aguarde só um instantinho. Muito bem, amigos, já estamos aqui de volta. Vamos então para a segunda parte do nosso programa de hoje. Olha, meus amigos, vocês sempre vêem aqui no nosso programa que a extensão rural trabalha aí com o agricultor, com o pecuarista, mas não é só isso, né. Os extensionistas têm um envolvimento muito grande com os quilombolas, com os índios, com os pescadores artesanais do nosso litoral, e tem também um trabalho importante com os pescadores de água doce, pessoal aí que vive da pesca nos rios, e não é uma vida muito fácil, não. Agora, por exemplo, época do defeso, não pode pescar, ninguém pode pescar, o pessoal não está pescando, e essa reportagem que você vai ver agora foi feita antes do início deste período do defeso aí, em que não se pode pescar. Veja aí. Todos os dados apontam para a diminuição de peixes no rio Paraná. Porque fechar a pesca dourada hoje vai dar um impacto social tão grande, principalmente em Guaíra, o povo é mais da morenita. Enquanto no campo político, os pescadores da região do Guaíra fazem suas reivindicações, devido às mudanças ocorridas com a construção da usina hidroelétrica da ponte Ayrton Senna. O trabalho de retirar do rio o sustento das famílias de pescadores, a cada dia, se torna mais difícil. Estamos subindo o rio Paraná, na divisa entre os estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná. Vamos conhecer o dia a dia dos pescadores profissionais artesanais que são moradores destas ilhas. São 86 quilômetros do município de Guaíra até a comunidade de Pirajuí, que pode demorar até 7 horas de viagem nas embarcações dos pescadores. Inúmeras ilhas se formam nos braços do rio Paraná, todas habitadas por antigos moradores. Muitos têm parte de suas famílias morando nas cidades, em busca de emprego para complementação da renda. Na companhia do técnico da IMATER, o Lauro, do presidente da Associação dos Pescadores Artesanais Profissionais, o seu Ivo, do piloteiro e vice-presidente da Associação, o Leonir, vamos acompanhar um dia de trabalho destes pescadores das ilhas, onde a extensão rural participa orientando na organização do grupo. Essas populações fragilizadas, elas precisam de organização, e a IMATER tem feito um trabalho no sentido de tentar organizá-los em associações e colônias, para que eles possam ter acesso às políticas básicas de governo. Porque essas comunidades, elas estão praticamente isoladas, uma vez que o pescador quase que passa integralmente o tempo dele nessas ilhas. Logo na saída do município de Guaíra, ancoramos na primeira ilha, com o nome de Pacu, onde mora o Dailton da Silva, mais conhecido como Ito. A vida deste típico pescador foi toda nesta ilha. Dailton, quais as dificuldades enfrentadas pelos pescadores das ilhas? É que o peixe está pouco, eu acho, aqui no rio, né, porque é para todos que estamos sofrendo esse caos aí, né, que eu acho que o peixe tinha que ter mais, porque com a matança do peixe, hoje não tem mais peixe quase para a gente pegar, né. O que você acha que poderia ser feito para melhorar esta situação? Ah, eu acho que ele tinha que dar um recurso para o pescador, eu acho, né, porque senão fica difícil para todos, né. Cumprindo as leis de proteção ambiental, não se pode implantar qualquer atividade nestas ilhas, mesmo que seja para subsistência. É, hoje não pode fazer, porque as que tem hoje, a mata que tem hoje, eles proíbe, né, você derrubar qualquer pé de árvore, e a gente que era pescador desde a infância, a gente tinha que ter um lugar assim, para a gente poder pelo menos plantar, né, alguma coisinha, para a gente, sei lá, para entrar nesse clima assim, que é todo assim, para a gente ter alguma coisa para a gente comer, né, um alface, um feijãozinho novo, né, eu acho que é isso daí, né. Seguimos a viagem. Observamos o grande número de embarcações de turistas ao longo do rio, muitos à procura de lazer, através da pesca esportiva. O primeiro pescador que encontramos retornando, depois de uma semana no rio, foi o Kenes. Ele aproveita o tempo da descida deste rio, para pegar mais alguns peixes. Para o Kenes, a semana foi bem produtiva. Caramba, é dourado, ó. Que dourado, bonito. Já para outros pescadores, a semana não estava para peixe. O Kenes recebe na ilha, e logo fala que o peixe está pouco. Ó, acabou o peixe do rio. O peixe não está comendo mais. Em cima é da pesca do dourado, porque armado não tem, né. Piapara, você pega piaparinha de 25, 30 centímetros. Você vai levar um peixe desse, para você pagar uma multa desgramada, e ser preso ainda. Piracanjuva tem bastante, mas é cinco pau cada um, se você pegar, você está ferrado. Então, dourado fora de medida, a gente não pega, a gente só pega peixe de medida. E o dourado, é que é o sustento nosso aqui em cima. Se fechou o dourado, então é melhor fechar a pesca tudo de uma vez, e extinguir o pescador. Seguimos em direção a outra ilha. A localização de alguns moradores, só é possível para quem foi criado, navegando pelos caminhos deste imenso rio. Toda a família Rodrigues vive da pesca, com equipamentos adequados, e um pouco de sorte, o dia está garantido. Esse é meu ganha-pão, um desse por dia, isso aqui já dá meu dia gordo, para eu viver sossegado. Pode fechar nunca isso aqui, hein? Fechar só para os turistas, para nós não. E é o que eu sei? Deixa que nós leva o ídolo, mas lembra. Última parada na comunidade de Pirajuí. Um dos mais conhecidos pescadores, o Vicente, mostra o resultado do seu trabalho. Sete quilos e meio. Seguimos até um dos locais de pesca, para acompanhar a vistoria na espera. Tudo é bem programado. Oito horas da manhã nós sai pegar isca, até as sete horas. Escama, traia, lá para as sete e meia. Dez horas nós vamos dar corra. Oito horas, mais ou menos, já corremos atrás de manhã cedo. Ponhamos no gelo, limpamos, ponhamos no gelo, e vamos pegar isca novamente. A venda do peixe é no mercado local. E a comercialização do peixe? Mais ou menos. Limpar o peixe, levar na peixaria. Depende o peixe é 15 reais, depende o peixe é 3 reais, depende o peixe. Mas dá para sobreviver ainda da pesca? Dá para levar na vida, enganando ela. A organização dos pescadores é o objetivo da extensão rural. Esse é o trabalho que a gente desenvolve no dia a dia. A gente tenta trazer as inovações, os programas de governo para essas comunidades mais distantes, que são os pescadores profissionais artesanais. E uma das soluções para os pescadores é a questão da organização deles. A organização para eles é tudo, porque realmente eles precisam de ter alguém que os represente. E eles estão sendo representados através das colônias e a associação de pescadores. Então o trabalho da extensão é justamente organizar esses pescadores. Essa associação foi criada principalmente aqueles pescadores que não sentiam bem na colônia Z3 de Guaíra. E nós resolvemos criar essa associação para ter uma organização melhor e correr atrás dos grandes objetivos dos pescadores, que era a documentação, que não estava bem a encaminhação da documentação. E junto a Imaté, a gente encaminhar os projetos e chegar ao objetivo daquilo que os pescadores precisam. Navegamos 80 quilômetros no rio Paraná. Passamos por diversas ilhas e verificamos que as condições de trabalho desses pescadores não é das melhores. A esperança é na organização da categoria. Como vocês viram, nós andamos o dia todo, num lugar pega peixe, no outro já não pega. Mas o pescador não pode sair da ilha. principalmente os que moram na ilha. Ele acostumou, ela depitou na ilha. Se sair da ilha, para eles, não se sente bem. Então, tem que continuar lá. A CIDADE NO BRASIL vocês viram aí, né, meus amigos? Uma vida difícil. Nada fácil aí a vida do pescador de água doce aí no rio Paraná. Tem dia que o pessoal sai e não pega nada. Mas é assim mesmo, né? O pessoal está acostumado. E agora, com orientação aí dos técnicos da extensão rural, o pessoal vai se organizando e as coisas certamente vão melhorando, como a gente viu aí, né? Mas é um pessoal divertido, um pessoal alegre, de qualquer forma, né? Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.